Dia importantíssimo na política fluminense, mais um governador do estado do Rio de Janeiro enroladíssimo a um processo de abertura de impeachment sendo votado contra a Witzel na Assembleia Legislativa do Rio e o placar por enquanto não é nada favorável a ele, não é Raquel Amorim? Boa tarde. Boa tarde para você Rafael, boa tarde para a Dani também, exatamente, nada favorável. O placar até agora 17 votos pela abertura de processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. A votação, como você disse, está acontecendo neste momento, uma votação simbólica, porque a decisão de abrir o processo de impeachment é exclusiva do presidente da casa, o deputado André Siciliano, mas ele disse que ia abrir para a votação para ser uma decisão mais democrática. Então a gente está acompanhando aí a votação da abertura de processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Se essa decisão for acatada, será acatada um dos 13 pedidos já feitos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pedidos de abertura de processo contra o governador Wilson Witzel. Então agora, como deve ser aprovado, tudo indica que sim, será montada uma comissão com representantes de todos os partidos que integram a Assembleia Legislativa do Rio, é muito partido, são 29 partidos, e esses deputados, essa comissão vai ouvir então o governador Wilson Witzel, que vai apresentar a sua defesa, terá um prazo de 10 sessões para apresentar a sua defesa, essa comissão faz um relatório que será então submetido ao plenário da Assembleia Legislativa. Se esse relatório for aprovado, basta metade dos deputados mais um, ou seja, 36, cria-se uma outra comissão que aí vai realmente julgar o governador, vai decidir se ele permanece ou não no cargo. Importante, se o relatório da comissão, que eu me referi há pouco, for aprovado, o governador é imediatamente afastado do cargo enquanto durar o seu julgamento.